E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker, mais um mapa do BRKST2 Hoje a gente vai jogar o mapa Abilolado, é o nome do mapa, ok? E é isso aí mano, vamos ver o que vai acontecer aqui, deixa eu dar um play nessa bagaça Eu nunca joguei, nunca abri esse mapa, então vamos juntos tentar passar esse desafio O Clear Rage dele é bem alto, é 12%, então não deve ser tão difícil Eita cacete O Edu é muito louco né mano? Eu não sei o que tem na água do Canadá não parceiro, mas olha isso Caraca, pior que ele fez o mapa de Mario Bros, e esse aqui é o Mario Acabou a música Calma, beleza, chegamos bem Que cena ridícula parceiro Puta que pariu, calma Tem um fantasma que tá atrapalhando bastante aqui Puta merda, eu não vou conseguir passar por esses bichos aqui não Fica aqui, ok Aí pula aqui ó Sabia que ia dar merda Tem que pular aqui na altura certa Que isso velho Meu Deus do céu O Edu colocou as setinhas explicando Caralho, que loucura velho Ai não, 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 não Passe d'água não O Edu é muito louco né mano Caralho Caralho, eu tava indo mobim velho O Edu não é um cara normal né A gente percebe por esse mapa de maluco o que ele fez Mas enfim, vamos de novo, peraí Beleza, voltamos Eu acho que se eu ficar grandão isso aqui Olha o Luigi ali capturado velho Eu vi um Luigi ali no meio O Toco tá sendo preso, o bicho tá sendo preso pelo Luigi Agora foi fácil Estibrei todo mundo, mandamos aqui no balu Tá tranquilo, tá tranquilo Ah não, 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 não Não, não podia ter voltado cacete Volta pra lá, volta pra frente, volta pra frente Caraca Eu quebro as coisas com esse maluco eu não sabia Ah não Não meu Deus Ah velho, eu precisava estar grandão parceiro Meu Deus Boa, lá vamos nós de novo jogar com o Mario dos Nutridos Mas eu já peguei as manhas mais ou menos A gente se joga aqui Aí se joga aqui Aí vem com tudo aqui assim Oh my Oh my Aqui tem que tomar cuidado Sobe aqui Rapidex Beleza, Mario grandão Ó Se liga eu sou abano no mapa do Edu Vai segurando Aí aqui tem um caminhozinho aqui Maroto, se liga Aí você vai aqui na moral Ah não Esse bicho não tinha da outra vez Na moral O bizarro tá grandão velho Vou ter dificuldade É, pequenininho não vai dar não Bom, pera aí Vou tentar chegar na hora feia de novo grandão Aí eu volto Porque é mais fácil, né Beleza Agora eu dei um pouco mais de sorte E assim que eu entrei no lugar Aquele casca e canha que eu tava com o maior medo Ele me ajudou Porque agora ele tá na minha cabeça Só que é o seguinte Eu vou ter que esperar esse cara vir pra cá Ah, já sei Ah, bosta Boa, matamos Agora tem o capacete, ó Pera aí Vamos com cuidado Tem que segurar um... Ah, deu ruim Putz, a grila Vai, gente, vai, gente Cai, cacete Cai, cacete Cai, cacete Ah, não Não, 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 não Caraca Xablau, janez O Bilolation Como é que é o mapa desse mapa do Edu? Muito bom o mapa O Bilolado Muito bom o mapa do Edu É, eu não sei Deixa eu pôr o ID pra vocês poderem jogar aí também Deixa eu colocar só uma estrelinha, né Muito bom, muito bom, velho É, dificuldade média Eu acho que 12% de um comentário é quase dificuldade Eu acho que é média Porque é difícil Mas é fácil E é legal Eu gostei, divertido, né Você pega mais rápido Você fica bonzão Tá aí o ID do mapa D286 0000 0105 4160 Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Mapa Bilolado do Edu Passado É nóis, mano Beijo Até a próxima Fui